É Supermarket A polícia está investigando uma quadrilha especializada no golpe da maquininha As vítimas pagam no débito e depois descobrem que foram descontadas num valor muito maior O que chamou a atenção do delegado responsável pelas investigações aqui da Delegacia da Tijuca É o número de queixas de vítimas do golpe da maquininha De 8 a 9 por semana Uma pessoa morreu durante uma troca de tiros hoje de manhã no Morro dos Prazeres Policiais fizeram uma ação para reprimir um baile e teve tiroteio Moradores reclamam da violência na comunidade Vários moradores do entorno de casas e apartamentos abandonaram suas casas Com pode ir para outro lugar, casas fechadas Porque é impossível você conviver com esse tipo de terror Hoje é o primeiro fim de semana da Operação Verão nas Praias do Rio O reforço no policiamento foi antecipado depois de vários tumultos na volta para casa nos últimos dias E essa manhã foi de repescagem na vacinação dos adolescentes aqui no Rio Não tinha fila, foi muito rápido Foi papo de um minuto por aí Chegar e vacinar? Sim, cheguei e vacinei Bastante importante, vim, entendeu? Vim se vacinar E dá... porque isso realmente está matando A conta de luz vai subir de novo A Agência Nacional de Energia Elétrica anunciou mais um aumento na tarifa extra E hoje vamos dar dicas de como economizar energia em casa É a partir de agora no RJ1 Boa tarde pra você Uma quadrilha especializada em aplicar o chamado golpe da maquininha está agindo no Rio de Janeiro O alerta é da polícia que já identificou o esquema e alguns dos integrantes do bando Eles usam máquinas de débito adulteradas para enganar as vítimas Veja na reportagem do Eduardo Tchau e do Felipe Freire Obrigado